Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Detone E seja muito bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma corridinha aí Uma corridinha mod com balsas Então não se esqueça de deixar que é aí Que se inscreveu no meu canal E compartilhar esse vídeo entre seus amigos, tá certo, gente? Dê uma passada também, tá aí na descrição Nos canais de parceiros e nas redes sociais, ok? Vamos nessa então, vamos com os zigs aí Que é o meu carro que eu mais corro, tá certo? E vamos nessa, mano Vamos esperar todo mundo confirmar aí E vamos pra corrida E tão apostando em mim É, vocês gostam de gastar dinheiro, hein, gente? Nem sempre eu ganho É raro ainda Vamos que vamos Esperar todo mundo confirmar Vamos dar um gira-gira-jequiti aqui, ó Pra ver quem tá participando aí, ó Isso aí Começando a corrida Dessa vez eu coloquei fantasma Porque a última corrida eu passei raiva com gente tentando roubar, hein Então Vamos colocar Fantasminha, tá certo? Pra não dar Atrapalhar em nada Gol! Nossa, eu quase perdi o checkpoint Vamos lá Opa Opa Vamos que vamos Vamos fazer bagunça, gente Ixi, mano Todo mundo foi na Todo mundo foi na grade Pulvo aqui Nossa, que merda Esse negocinho de cinematográfico, hein Opa Vamos que vamos, mano Epa Nossa, demorou pra renderizar Opa Alguém morreu ali Alguém morreu se explodiu Eita Olha que drift Insano Ah, é aqui, ó É aqui Eita Eita, Giovanna Eita, Giovanna Não vai chegar, mano Chegou Opa Chegou Eu tava pensando que não ia chegar, não Porque eu tava vindo pegar a terra Não pensei que ia ter força pra chegar, não É aqui agora Ixi Chegou o Alire, hein Eita, meu Deus Eita Aí tem que bater aqui embaixo Que eu acho que tem que flipar Eita Eita Não gira não, carro Ah, mano Por que você viu girar aí, mano Poxa O cara vai dar um girinho bem ali de besta Só porque eu acertei, mano Um Alire desse tamanho aqui Vai, vai, carro Olha, mano Gira não, mano Pelo amor de Deus Olha, mano Quase explodiu Vira Aê, pronto 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 Nossa, um Alire gigante desse Também se errar, né Mas errei É duas voltas ainda, hein Eu acho legal esses Alire aqui Pena que não é Todo mundo que sabe fazer Essa aí Vamos aqui Tem uma rampinha doida aqui Pra pegar Você tem que passar nela Opa Nossa, eu vou cair em cima da balsa Só falta Tá bom Era pra cair em cima Ah, não Era pra não Tá precisando cair pra cair em cima da balsa Tá ótimo Vamos lá Vamos que vamos Conseguimos acertar ali o Alire Pelo menos de segunda Tem a grade aqui Que a gente bateu aqui De primeira Saltinho cinematográfico Que menino Vamos que vamos Quem tá em segunda aí Que canto Tá em segundo Pode ter que ir mesmo Ah, tá pra cá Nossa, esse negócio de demorar pra enderizar E também eu tô vendo Minimapa aqui Eu sempre quebra cara, né Antigamente eu ficava monitorando mais Minimapa Hoje eu não Eu não consigo mais isso aí Vamos empinar o carro aqui pra ir Vai carro, vai carro Não vai chegar, mano Ah, chegou Eu tava pensando que não ia chegar Mas chegou Tá ótimo Vamos lá Pega aqui E vamos fazer isso aqui de novo, mano Ô, carro Não perde o controle não, carro Perde não, carro Ah, mano Que merda Vai restaurar Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ô, mano O carro perde o controle aqui, mano Isso nem quebra Vai Sobe Sobe É aqui a continuação Nossa, eu fui Onde eu fui parar, mano? Vai, 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 vai Aí Subiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos chegando aí Estamos em primeiro aí, mano Estamos em primeiro insanamente E aí Passei direto Segura freio Segura freio Da rampada aqui Nossa Da rampada Pirueta Estilo da Ana dos Santos Bem louco E chegamos aqui, mano Chegamos Nas caras inimigos Humilhando aí, mano Chegamos primeiro Muito insana Essa corrida, mano Muito da hora Gostei Gostei Essas balsas aí Essas corridas de De balsas Eu adoro, mano Se você é criador Ou se você Tem corridas de balsas Manda aí O link aí Na descrição Dos vídeos Que eu Sempre pego, tá? Eu pesquiso muito Essas corridas aí, gente Vamos ver aqui Os últimos É isso aí Deu uma travadinha aí Mas voltamos de novo Primeiro aí Então beleza, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Sugestão Deixa aí no comentário Está bem? Não se esqueça De se inscrever no meu canal Eu estou postando vídeos aí Todos os dias Para vocês Está bom? Então pessoal Eu fico por aqui Um forte abraço E fui! E fui!